MÚSICA E meteu um canudo na bola O Marcos Felipe foi buscar no ângulo curto MÚSICA 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 O monstro! O Mese... Está autorizado. Lá vem o 19 do Grêmio. Perna direita na bola. Batida! Espalma o Marcos Felipe! Defendeu o goleiro do Bahia! Está complicado para sair aqui de trás. Vitor Roque vem de novo o furacão. Vitor Roque espalma o Marcos Felipe! Bola no veneno do Vitor Roque! Vem tal. Na zaga, né? Vem o tiro de fora! Marcos Felipe! A ponta dos dedos! Manda a bola para a linha de fundo. Carregando o Kelman, cruzamento! Sensacional! Um gol que o Christian perdeu. Tudo bem, o Marcos Felipe fez o milagre e fez. Mas não pode perder um gol desse! Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí Música Marcos Felipe No resende É a vez do Bragantino Pressura saída de bola Deu certo Vem o chute Marcos Felipe Música